A Comissão de Combate à Violência contra a Mulher do Município de Jaraguá do Sul realizou sua segunda reunião com a presença de diversas entidades e órgãos da cidade. Estiveram presentes representantes da Procuradoria da Mulher do Legislativo Jaraguáense, da DPCAMI, da Rede Catarina da Polícia Militar, do Conselho Penitenciário, do Instituto Borboletas, da Defensoria Pública, da Secretaria Municipal de Educação, da Assistência Social e da Gerência Regional de Educação. Na pauta da reunião, a análise da minuta do Estatuto da Mulher. Esta minuta, um projeto de lei que visa instituir políticas públicas voltadas à proteção e garantia de direitos das mulheres, foi enviada para todas as entidades e representantes da sociedade, a fim de cada uma delas desse a sua contribuição e sugestões, especialmente no que diz respeito à realidade de Jaraguá do Sul. Em entrevista à TV Câmara Jaraguá, o defensor público, doutor Leonardo Vinícius Vieira, abordou a importância do Estatuto que está sendo debatido na comissão. A importância de um estatuto visa condensar, em um único diploma normativo, as garantias, os direitos e trazer também a promoção dos direitos da mulher com a efetivação perante as políticas municipais, para que a gente possa conseguir estatísticas melhores de garantias e de, de fato, efetivação das questões regulamentares dos direitos da mulher. As reuniões da comissão visam reunir diversos atores da rede de prevenção e atendimento às vítimas de violência contra a mulher no município. A representante do Instituto Borboletas, Luana Casanova, destacou a importância da comissão. Nós precisamos dessa comissão para juntar todas as frentes de Jaraguá do Sul para esse combate. Afinal de contas, os números aqui da nossa cidade são alarmantes, como, por exemplo, as medidas protetivas concedidas no ano passado de 2023. Foram quase duas medidas protetivas concedidas a essas mulheres que sofreram violência dentro das suas casas. Então, juntar várias entidades, várias frentes aqui da nossa cidade é excelente para poder chegar ao combate dessa violência. Outros assuntos importantes também foram abordados durante a reunião. Entre eles, a devolutiva das polícias civil, militar e científica em relação ao ofício enviado pela Procuradoria da Mulher no ano anterior, solicitando um aumento no número de efetivo para o município. Além disso, foi apresentada a programação do mês de março, o mês da mulher. Neste ano, a Procuradoria da Mulher não vai realizar diretamente eventos devido às vedações eleitorais vigentes, porém, vai apoiar e colaborar com os eventos organizados por outros órgãos, promovendo a conscientização e o empoderamento das mulheres no município.